E aí galera, beleza? Quem tá falando com vocês aqui é o Robertson Gamer Tô trazendo mais um vídeo aqui pra vocês Dessa vez o vídeo é um pouco diferente O que eu tô aqui pra avisar vocês é que o canal Eu vou fazer um sorteio de um jogo O jogo é ETS2 Pra você participar Você precisa Aí na descrição do vídeo Tem um link de um vídeo meu Vocês vão nesse vídeo Deixe seu like se não for Se inscreve E vocês vão colocar assim Hashtag meu ETS2 Vai estar aparecendo na tela pra vocês Como é pra colocar E o sorteio O sorteio eu vou fazer quando o canal Atingir É 1200 inscritos Quando o canal atingir essa meta de 1200 inscritos Eu vou fazer o sorteio do ETS para vocês Então Pra você participar Vocês vão lá no link Que tá na descrição aí do vídeo E coloca Meu Hashtag Meu ETS2 Tá aparecendo aí pra vocês Só que o sorteio vai ser feito Quando o canal atingir 1200 inscritos Quando bater essa meta de 1200 Eu faço o sorteio Eu vou realizar o sorteio aí E se não atingir Até 15 de julho Não Até dia 23 de julho Junho Dia 23 do mês que vem É... Não em julho Tá, mês que vem Dia 23 do mês que vem É... Se não atingir os 1200 inscritos Eu faço o sorteio Mesma coisa Então daqui um mês Mas se atingir os 1200 Eu vou sim fazer o sorteio antes disso Mas para conseguir fazer o sorteio antes Então eu quero que vocês divulguem o canal E também se inscreve E quando atingir os 1200 inscritos Eu faço Uma live Mostrando o ganhador Beleza? Então Espero que vocês coloquem Lá no Link do vídeo que eu vou deixar na descrição E Hashtag Meu ETS2 E... E esse aqui é o primeiro sorteio Aqui no canal Se vocês apoiarem bastante Sortear alguma coisa pra vocês Eu posso sim trazer mais sorteio Chaves de algum jogo Mas eu preciso da ajuda de vocês Beleza? E também Se você for participar do sorteio Seja fiel Não depois que termina o sorteio Vai lá Desinscreve Se você quer participar Então seja fiel Seja inscrito E me segue Em todos os meus vídeos Se não adianta fazer um sorteio Se depois vocês vão lá Desinscrevam Acancear a inscrição Não sou mais inscrito Eu não vou mais fazer sorteio Sorteio aqui no canal Se eu vi que vocês estão Desinscrevendo no canal Não vou mais fazer sorteio Aqui Quando eu ganhar alguma chave Alguma coisa Não vou fazer Só se vocês Se inscreverem no canal E seja fiel Me seguir Sempre deixando like Em todos os meus vídeos Daí sim Quando eu ganhar Ganhar mais Quando eu ganhar mais chaves De jogo Eu posso fazer um sorteio Para vocês Mas então é isso galera Só tô Um videozinho rapidinho aqui Avisando a vocês Que vai ter um sorteio Aqui no canal De ETS2 Então Espero o apoio de vocês Muito obrigado Vocês aí Que te assistiram Até agora Tamo junto Valeu E fui Vou lá no link Lá do vídeo E coloco Meu ETS2 Que tá aparecendo Hashtag Meu ETS2 Muito obrigado Falou Lá do vídeo